Cachorinho Gente, a gente vai fazer um vídeo aqui Então, mas só que vai ser no videogame Playstation 3 Gu, grava um vídeo aqui pra mim Fala aí galera, vou fazer um vídeo aqui Mas só que vai ser GTA Gu, grava aqui pra mim Sério, olha aqui, tudo roxo Gu, grava um vídeo Coisa aqui pra mim Segura a câmera aqui, só que não, meu celular Gu, coisa aqui Gu, coisa aqui Segura aqui no celular pra gravar Segura aqui Gu Grava aqui Gu, grava aqui Me diz Não, o que você quer que eu faço Grava aqui pra mim Grava aqui, alguém Grava aqui, alguém Ah, grava aí Gu, depois você joga Vai ser um vídeo rapidinho Tem que gravar tudo, né Seu bosta Seu bosta Ele pode jogar Ele pode jogar? Ele vai falar oi Então, mas ele não sabe falar nada Então, isso tá bom Grava aí Gu, grava aí Gu Grava aí Gu Não, primeiro ele vai escrever pra mim O negócio O que ele vai escrever Tá pegando oi? Meu Deus, o cara deu uma camponhota Oi, pô Oi, pô Oi, pô Luiz Oi Tá pegando aí Luiz, eu vou nunca testar o jogo Tá pegando? Tá pegando? Tá pegando a TV? Aluís, 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 eu não quero gravar, sabe por quê? Porque eu tô cansado. O Hulk tem que gravar. O que foi? Não tô cansado, o Hulk tem que gravar. Aluís, vamos jogar GTA. Vai ir pra baixo. Tá pegando eu? E agora tô na frente do coisa? Não. Tá. Espera, Aluís, eu vou ficar mais perto de você, sabe por quê? Pra você ouvir mais. Só vai demorar um pouquinho. Viu? Então vamos pausar aqui. Aí na hora que começar... A hora que começa a mês. Volta! Tchau! A gente vai dar um corte. Tchau! 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 A gente tá vendo seu pescoço, hein, Luiz? Ih, tem esse código errado, gente. Peraí, gente, vou fazer o código de novo. Luiz, tá dando na mão. Segura só um pouquinho, Luiz. Abaixa um pouquinho. Uh, abaixa. Não, falei você. Vite, fica aparecendo minha mão aqui, eu tô limpando aqui meu celular. Ih, não dá pra ver o código com vocês. Ó, eu vou contar os códigos. Primeiro, quatro. Caramba. Grava aqui. Ó, gente. É quatro, oito, seis, cinco, 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 zero. Esse é o código da arma. Esse é o código da arma. Mas se vocês quiserem saber o código da vida... Agora, gente, vai aparecer as armas. Viram ali em cima? Mas tem uma lança-grandada, moleque. Ó, pra vocês que estão me vendo perto aí... Ah, sério isso? Eu queria só testar um pouquinho. Um... Um pouquinho? Você acabou de jogar. Eu tô vendo aí. Vou fazer o código da moto. Seis, dois, cinco, cinco, cinco. Ih, 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 ih. Sai! Cara, eu tenho um... Ai, tá no perna. Fátima perna. É vera. Vem aqui, tomo. Tomo. Tomo, morre. Gente, corre! Caramba, tá vindo polícia! Ui, tem polícia na frente, sabia? Tá escondido tudo lá atrás. Corre, 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 corre. Você tá correndo pra caramba. Vem! Ai! Nossa, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Agora tu morreu, cara. Vaza daí. Não, não vai com três não, porque eu tô com ele. Gente, corre, 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 corre. Avançou o carro e todo. E aí? Corre, 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 corre. Eita. Vamos pra trás. Vamos pra trás. Vamos pra trás, galera. Tchau, gente. Fugir, moleque. Oxi, cadê? Cadê tudo destruído aqui que tava? Eu vou por lá e desce carro nunca. Gente, corre, corre, corre. Só quando tiver expulso de... Gente, tá muito rápido. Quase com o batilhinho. Que onde tá vindo essa música? Tem outro carro igual o seu. Ai, Luiz, meu. Muito doendo. Aguenta aí. Ah, não, gente. Eu não sei disso. Não, não, não. Troca, troca, troca. Troca, troca, troca. Cadê uma lança granada, mano? Toma! Você quase morreu. Meu Deus, até que balança. Você tá morrendo, Luiz. Eu sei. Eu vou fazer o código da vida rápido. Du. Du. Parecendo que você tá morrendo. Gente, corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Antes que eu não vou assistir, gente. Vai, vai, vai. Tio, 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 tio. 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 Não, 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 não. Vai morrer. Vamos. Epa. Cadê? Sai! Papai apareceu quase na frente. Meu morrer. Você tá blindado, hein? Tá blindadão. Ai, vem, gente. Vamos tentar de novo. Calma, Henrique. Gente, agora eu vou chamar o avô. Seis. Tá caindo no celular. Dois. Cinco, 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 cinco. Cinco. Quatro, cinco. Quatro, cinco, cinco. Pera aí. Aí, agora sim, quatro. Aloysio, você botou o dedo na frente. Um zero e cinco. Agora tá. Gente, olha a moto aparecendo. Ninguém tá vendo. Pera aí. Ninguém tá vendo nada. Ah, não, não chamou ainda. Nossa, tô achando que já chamou. Nossa, fana. Aí, a moto. Ah, ninguém tá vendo. Nunca nem vi a moto. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Gente, vou botar onde? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Ô, Luiz, não dá pra ver seu capacete. Gente, agora vocês vão logo... Galera, como vocês acham que coloco um capacete? Você não precisa fazer um turnê ou não for, vocês dá like, ok? É, se vocês entenderam... Luiz, desculpa, é que tava mirando na porta, o negócio tá indo pra porta. Gente, não, não, não deu. Gente, não deu. Gente, não deu. Até eu. Nossa, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Vocês viram isso, galera. Tá bom, agora eu vou colocar um capacete branco. Bota outro cabelo assistente, porque aquele não foi resistente. Desperto aqui, ó. Uhul. Dá like, dá like, dá like. Ativa o sininho. Todas as notificações também. É, não foi tão da hora. Não foi tão da hora, Luiz. É, porque aqui atrapalhou, né? Não foi tão da hora aqui. Achei outra rampa. Gente, agora eu vou dar a volta aqui. Aí, bateu a cara ali. Eu tô vendo, Luiz. Eu tô vendo tudo. Luiz, eu quero ver. Todo mundo tá falando, vai comentar. Quero ver você cair no chão. De novo. Não. Sim. Tá bom. Pera aí. Não, pera aí, gente. Eu não vou fazer. Pera aí. Eu tô quebrando tudo. Se você morrer. Pera aí, pai. Pera aí, gente. Vamos lá. Pera aí, gente. Luiz, foi melhor se você pausasse o vídeo. Ui, vou pausar o vídeo, na verdade. Voltei. Voltei. Aham, voltou mesmo. Minha mão tá doendo. Tá caindo. Segura aqui, puro. Segura aí, Sink. Segura que eu vou fazer. Matou uma rampa. Empina, não grava, vai. Vai, Luiz, empina. Gente, o que foi isso? Deixa lá aqui, porque ele tá caindo. Foi atropelado. Gente, doeu muito. Não é cirespira. Não tem como ninguém se rir disso. Não tem como ninguém se rir disso. O Luiz, ele foi lá, tava dando de boa, aí ele tava tentando voar, aí ele foi, voou, caiu no chão, e o carro atropelou ele, não tem como niquem ir disso, acabou, Esse aqui é pra vocês, gente, pra vocês, gente, e pra mim, pra você também, vamos fazer um, vai, vocês tem que dar like, like no vídeo, like lacado, e ativa todas as notificações, todas as notificações, deixa o like, deixa o like, deixa o like, até tremiu o negócio, Deixa o like de novo, eu tô tremendo de novo, não, tinha muita pessoa ali, bateu de cara, nossa, nossa, o Vitor já sabe também, Pega o outro, o outro, galera, galera, pra vocês sabem que, que como se pega a moto e pega quando tá no chão, é o triângulo, e de novo é o triângulo quando cai do chão, é muito confitinho, O Ordeu, Fura, nossa, sua própria moto te atropelou, galera, isso tá muito graçado, Tá tremendo, Que eu tô com a mão doendo, Nossa! De novo não tem como ir! Não tem como ir de novo! Ai gente, vou tentar de novo! De novo, Agili! Última vez aí eu acabo o vídeo, gente! Porque deve estar muito longo! É mesmo! Vai logo! Vai! Chama essa moto! Se você se matar de novo, todo mundo vai ir! E deixa o like! Se ele se atropelar de novo! Não, agora vou chamar um carro, gente! Ah, não tem graça! Não tem graça! Ah, eu acho que eu fiz errado, mas tá bom! Ó a moto! A moto! Pega atrás dela! Fiquei tão feliz que eu até balancei tudo! Eu vou passar de novo! Vai! Eu peguei essa moto! Galera! É uma moto! Isso não é um carro! Acho que não sei o que é uma moto! Eu sei sim o que é uma moto! É uma moto! Carro é diferente! Essa é por seis! Essa é por seis! Porque olha o que ele vai fazer! Vou balançar! Como é que ele vai fazer! Ame, ame, habala! Surrelli! Moleque é Boss! Moleque é Boss! É um lacão! Kuchu! Um lacão do Luizão! Deixa o like! Porque eu balanço tudo! Balanchei tudo já! Tá bom! Vou lançar tudo de novo Um, dois, três e... O moleque é vossa O moleque é vossa Não foi tão moleque é vossa assim Nossa, agora eu fiz um drible Dribble do Ronaldo Ronaldo de criança Vai logo, Luiz Cai nesse chão aí E se atropela de novo Ô Luiz, se você não se atropelar de novo Ninguém vai dar like E não todas as notificações também não E nenhum cheirinho É o like Nossa O like é mais melhor Então eles vão dar like Ai gente, foi no botinho que tem cara agora Ó gente Porque tem terra aí na frente Gente, eu só já tô no bar de queda Acabou, acabou A gente tá gravando no No, 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 no Computador O que é no computador? Ô Luiz, eu disse que a gente tá gravando no computador Ele não tá gravando no computador Ele tá gravando no celular Cala a boca, deve falar do meu jeito Você é idiota Vai aparecer trinta Gente, eu quero cinquenta mil likes Não, eu quero cinquenta mil milhões Não vai bater cinquenta mil likes É só... No menos pode ser mil, gente Bate mil likes Ô Luiz, pode bater sabe quantos mil likes? Bate mil likes aí, gente Pode bater também Ô Luiz, pode bater um pé aqui também Dá, porque eu vi um vídeo do senhor Pedro E tava um pé aqui pra fazer Um negócio pra dar like Nossa, sessenta e quatro mil, né? Sessenta e quatro mil pra caramba Não! Nossa! Que engraçado Não tem como ninguém Nossa, gente Quebrei, quebrei Quebrou a costela Nossa, gente Cansei Não, agora eu vou cançar Caçar essa polícia Vai logo, Luiz Corre A polícia Nenhuma polícia tá atrás de você Vou balançar Deixa o like, polícia Nossa, a polícia tá atrás de você A polícia tá atrás de você Corre Gente, foi Ô Luiz, eu tava balançando Eu tava balançando na metade dos vídeos Galera Vou tirar foto disso Porque foi muito legal Segura Legal Ô Luiz, eu tirei uma foto Só porque explodiu Eu tirei uma foto Eita, tem gente atrás Doce Eita, não pegou A Lula ainda quer mais Ai, gente